O que você precisa saber antes de deixar a sua barba crescer? Hoje eu quero te dar algumas dicas aí pra você dar o pontapé inicial e deixar a sua barba crescer. Tá curioso? Quer saber um pouco mais? Então, vem comigo! Roda a vinheta! Fala, loucos por barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba! E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, como é difícil dar o pontapé inicial e deixar a barba crescer. Muitos barbudos ou futuros barbudos aí têm essa dificuldade no começo pra deixar a barba crescer. Por isso, eu vou te dar quatro dicas pra você poder dar o pontapé inicial e realmente ter a barba que tanto deseja. Mas antes de te dar essas dicas, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Desce um pouquinho o vídeo, clica no se inscrever, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Aí, quando sair um novo vídeo do Barbarroca, com certeza o YouTube vai te notificar. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... Se inscreve, ativa a notificação e passa a barba no like aí pra fortalecer. Agora sim, bora pras dicas! Galera, a primeira dica que você tem que vencer pra deixar a sua barba crescer é a seguinte. Medo de falhas. Galera, tem muitos homens que deixam a barba crescer, deixam a barba naquele estilo por fazer e começam a observar que tem várias falhas na barba. E isso causa um medo, isso causa um receio de deixar a barba crescer. Galera, não tenha medo das suas falhas. Todo barbudo aí tem falhas na barba. Eu tenho falhas na barba. É o quê? Se eu começar a mostrar pra vocês aqui, vocês vão ver que eu tenho várias falhas. Mas por que minha barba parece que está tão fechada assim? Porque algumas falhas são cobertas pelo tamanho de alguns fios. Então, muitos fios aí acabam cobrindo as falhas. Então, a primeira coisa que você tem que vencer é o medo das falhas. E eu vou dar alguns exemplos pra vocês. Dá uma olhada nessa foto aqui. Olha só como esse rapaz tinha várias falhas. Mas ele conseguiu vencer aí o obstáculo das falhas. E aí deixou a barba crescer e olha o resultado aí. Então, galera, é muito importante que você vença esse medo. Vencendo esse medo das falhas, com certeza aí você vai conquistar a barba que você tanto deseja. Beleza? O segundo obstáculo que você tem que vencer pra deixar a sua barba crescer e ter uma barba que você tanto deseja é o seguinte. Manutenção. Muitos homens aí erram na manutenção da barba. Deixa a barba aí uma semana, duas. E aí vão fazer a manutenção. É onde acontece alguns erros que muitos barbudos desistem de deixar a barba crescer. Muitos barbudos, ao acertar a linha do pescoço, acertam a linha do queixo, como está aí na imagem. Isso mesmo. E aí, quando começa a deixar a barba crescer, tá com um mês, dois meses, continua errando nessa manutenção. Então, a barba não tem estrutura, a barba não tem volume. E aí, desanima, fica chateado e tira a barba. Tem muitos homens aí que desistem de deixar a barba crescer, porque acham que a barba não tem volume, que a barba não tem estrutura. Mas, muitas vezes, a questão é que eles estão errando na hora de fazer a manutenção. Então, galera, tome cuidado quando você vai fazer a manutenção. Preste bem atenção como você está fazendo. A dica para acertar a linha do pescoço é um dedo acima do gogó. Marcou um dedo acima do gogó, você faz a linha aí e deixa crescer a sua barba. Passou de um mês, 45 dias, não tire mais a região do pescoço. Por quê? Porque na região do pescoço é onde traz o volume, é onde traz a estrutura da barba. E aí, você consegue ver que a sua barba é cheia e tem um grande potencial aí de chegar no objetivo que você quer. Então, tome muito cuidado na hora que você vai fazer uma manutenção. Tome muito cuidado na hora de alinhar a sua barba. Beleza? A terceira dica para você vencer aí e ter uma barba que você tanto deseja é a seguinte. Barba perfeita. Isso mesmo. Pare de comparar a sua barba com outras barbas. Pare de comparar a sua barba com barbas perfeitas aí da internet. Muitas vezes essas barbas perfeitas nem existem. Muitas vezes essas barbas aí são corrigidas em Photoshop. Muitas vezes a barba que você está vendo não é real e nem verdadeira. Então, pare de se cobrar. Pare de achar que a grama do vizinho é mais verde que a sua grama. Então, comece a gostar da sua barba, mesmo que ela tenha falhas. Eu já até fiz um vídeo aqui falando de estilos de barba para quem tem falhas na barba. Vou deixar aqui nos cards logo depois desse vídeo. Dá uma olhada lá. Tem vários estilos de barba que você que tem falhas na barba pode adotar para você. Então, primeiro lugar, comece a gostar da sua barba. A barba perfeita é a sua barba. Isso mesmo. Comece a gostar da sua barba. E aí você vai ver que a sua autoestima vai aumentar. A sua confiança vai aumentar e você vai começar a cuidar ainda mais da sua barba. Então, pare de comparar a sua barba com a barba do vizinho. Cuide da sua barba. Com certeza, se você cuidar direitinho, se você fizer um tratamento, você vai alcançar aí o objetivo da barba que você tanto deseja. Beleza? A quarta dica para você deixar a sua barba crescer e conquistar a barba que você tanto deseja é o seguinte. Cuidados errados. Galera, decidiu que vai deixar a sua barba crescer, a partir do primeiro momento, comece a cuidar da sua barba. Muitos barbudos acham que é apenas deixar a barba crescer e pronto. Vamos lá, vamos deixar crescer, vamos deixar a natureza agir. E na verdade, não é bem assim. Por quê? Se você deixar a sua barba crescer de qualquer maneira, não tiver os cuidados certos desde o início, não usar produto certo, lá na frente, quando você tiver um mês, dois meses aí, você vai perceber que a sua barba está bem maltratada, está toda arrepiada, você não consegue domar os fios da sua barba, você não consegue deixar a sua barba alinhada do jeito que você tanto desejou. Por que isso acontece? Porque desde o começo você não cuidou da sua barba. Você simplesmente ouviu uma dica aí, deixa a barba crescer e vamos ver no que vai dar. O que vai dar é que muitas vezes você vai ficar triste e chateado e vai tirar a sua barba. Porque aí começam as piadas, porque aí você vai começar a ficar triste, porque não consegue domar a sua barba e vai acabar tirando. Então, decidiu deixar a barba crescer? Compra um kit básico aí, um shampoo, um balm e óleo. Já falei isso em vários vídeos. Desde o primeiro dia, começa a lavar a sua barba com shampoo específico. Por que? Vai ajudar a controlar a oleosidade, vai limpar a pele, vai facilitar aí a saída dos fios pelo folículo. Então, vai ser muito bom. Fora que você vai passar tranquilamente pela primeira fase aí, que é aquela fase da coceira e da irritação. O shampoo específico para a barba vai te ajudar nisso. Também já adota o balm. Por que? O balm vai amaciar os fios da sua barba. Ele vai nutrir, ele vai hidratar e aí vai ficar muito fácil de modelar, pentear e deixar a barba como você tanto deseja. Então, quando você chegar lá na frente, 60, 70 dias que está com a barba, a sua barba está arrumada, está alinhada. Por que? Você já direcionou, começou a pentear a sua barba, começou a usar produtos específicos e começou muito bem. Então, esse negócio aí de deixar a barba crescer de qualquer maneira e lá na frente, você vai ver se consegue corrigir. Muitas vezes você não vai conseguir e aí você vai ficar chateado e vai tirar a sua barba. Então, começou a deixar a barba crescer, começou a cuidar. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. O que você precisa saber antes de deixar a sua barba crescer? Eu trouxe para você 4 dicas. Eu espero que você possa utilizar essas dicas. Eu espero que você já conheça alguma dessas dicas e já tenha colocado em prática e já esteja aí com um projeto de barba aí para o futuro. Como eu disse lá no começo do ano, eu quero ver em dezembro aí a galera com a barba top. Então, segue essas dicas. Se você tem outra dica aí, deixa aqui embaixo nos comentários para que outros barbudos também possam pegar essas dicas aí e começar a deixar a barba crescer. Eu espero ter passado todas as informações de uma maneira tranquila, coerente e bem sucinta. Mas se ficou aí alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que logo depois desse vídeo a gente faz aquele bate-papo maroto onde eu tiro todas as suas dúvidas. Se está gostando do nosso conteúdo, compartilha nas suas redes sociais. Compartilha aí no WhatsApp. Eu sei que tem uma galera compartilhando bastante no WhatsApp. Agradeço bastante. Também aproveita e segue a gente nas outras redes sociais do Barba Roca. No Instagram e no Facebook porque sempre tem dicas exclusivas do universo da barba. E se você chegou até aqui e está gostando do nosso conteúdo, faça a barba no like aí para fortalecer. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Fui! Fui!